Praticamente tudo na casa foi queimado pelo fogo. Móveis, eletroeletrônicos, fraldas descartáveis, materiais hospitalares, alimentos, praticamente tudo foi destruído pelo fogo. Nesse incêndio, que por pouco não terminou numa tragédia, já que na casa estavam a dona Maria Lúcia da Silva Franco, de 72 anos, estava também a filha dela, a Merilane, de 39, ela que é especial. Na casa também estavam os dois netos da dona Maria Lúcia, o Igor Franco Mizotti, de 22 anos, e também o Yuri, de 18. Eles que dependem de cuidados especiais, já que eles têm uma doença conhecida como atrofia muscular dentato rubro pálido, loisiana, é uma doença degenerativa, eles que dependem de equipamentos especiais para se alimentar, para respirar. O incêndio aconteceu aqui nessa casa, que fica aqui na rua 224, na Vila Nova. A gente vai entrar aqui para a gente ver a situação em que está a casa, onde aconteceu esse incêndio. Claro, depois do incêndio a família deixou aqui a casa, mas o local é esse aqui, a dona Maria, ela morava aqui há vários anos, ela pagava aluguel aqui na casa. A gente vê, já aqui o Kleber mostrando para a gente, as fitas zebradas colocadas aqui pelos bombeiros. Quando aconteceu esse incêndio, os dois meninos, o Igor e o Yuri, eles têm sempre uma enfermeira cuidando deles, né? A Célia vai tentar explicar para a gente o que aconteceu aqui, Célia. Sim, quando eu cheguei por volta de sete horas, aí eu vim por essa porta, passei por esse corredor, a avó das crianças entrou para a cozinha e eu vim nessa direção. Eu senti um forte cheiro e a fumaça... Aqui foi onde começou o fogo. Isso, aqui onde nós tínhamos tudo dos meninos, tá? Tudo deles estava guardado aqui. E eu vi a fumaça saindo aqui por baixo. Coloquei a mão e abri a porta. Quando eu abri a porta, aí veio todo o fogo, tá? E a fumaça veio de encontro a nós. Aqui existia, tá vendo? Existia uma divisória. O Yuri de cá... Estava nessa cama aqui? Nessa cama. E toda essa fumaça, esse fogo, veio nessa direção. Por isso eu tirei o Yuri primeiro, tá? Foi por isso a minha iniciativa de tirar o Yuri. Então, primeiro, você acabou salvando o Yuri, que estava nessa cama, porque o fogo veio na direção dele. Sim, porque queimou a divisória muito rápida, né? A divisória que é de plástico. Como é que você tirou ele daqui? Nos braços. Você conseguiu carregar? Sim, até lá na área. Aí levou ele até a área? Isso, e lá eu coloquei ele na cadeira de banho deles. Agora, e o outro menino, estava onde? No outro quarto. Vamos entrar aqui, inclusive, assim, a gente vê, o Kleber mostrando, tudo aqui foi queimado, né? Foi destruído pelo fogo. Depois de salvar o Yuri, aí a Célia veio aqui pra essa área, onde estava o Igor, de 22 anos, né? Sim. A cama, a cama dele tá aqui, né? Aí eu puxei ele com um lençol. Como eu não consegui mais pegar ele, eu abaixei com ele no chão e vim arrastando ele até na porta. Então você arrastou, na verdade, aqui o Igor? É, o Igor. Pelo lençol até aqui na porta. Você viu que as dietas dele, eles não tiveram tempo de tomar as dietas. Olha aí, ó. Aqui, inclusive, tem esse frasco, Kleber, com a mangueirinha. Esse aqui é o alimento dele. É, o alimento deles. É o que eles comem. A medicação dele também fica, claro, pelo chão. Seu sofá, onde a gente ficava, né, com ele. Lá onde nós colocavamos os materiais, tá, deles também. O cilindro de oxigênio dele ficava ali, tá? Aí eu vim arrastando ele até aqui. Ela trouxe até essa parte externa aqui da casa. De novo, é. Aí voltei pra buscar o cilindro dele também e o concentrador. Além do Igor e do Yuri aqui na casa, também estavam a Merilane, né, que é a filha da dona Maria Lúcia. Isso, a Merilane ainda tava dormindo. E quem lembrou dela foi a dona Lúcia, né, eu não lembrei dela. Porque naquele momento ali ela poderia, então, se a mãe dela não estivesse, que ela poderia, inclusive... Sim, com certeza, porque eu não lembrei dela. Porque na hora você pensou em salvar o Igor e o Yuri. Isso, e tirar as balas de oxigênio, né, da casa, porque elas explodem, né. Na verdade, Célia, a gente pode classificar o que aconteceu aqui, é, realmente de quase que um milagre, né. É verdade, né, é a gente acreditar em Deus, né, que é Ele na vida da gente, né. Depois do que aconteceu aqui, a dona Maria Lúcia, a filha e os netos foram para a casa de uma parente, que fica perto daqui, na rua 202, aqui ainda na Vila Nova, onde eles estão buscando ajuda, né, onde eles estão ali, abrigados temporariamente. A dona Maria Lúcia, que tem 72 anos, ela que é a avó, né, do Igor Franco, que tem 22 anos, o Yuri, de 18, e o Ian, que é irmão dos meninos aqui, que tem 16 anos. E agora, vocês estão na casa, né, da parente de vocês? Filha, na casa da minha filha. Ela colheu a gente, mas como você vê, eles são dois, o médico não permite que eles ficam no mesmo ambiente, eles têm que ficar separados, porque se um pega uma bactéria, pode o outro não pode não pegar, então eles têm que ficar separados, não podem ficar os dois no mesmo ambiente. A gente desalojou todo aqui, né, o pessoal, para poder acomodar eles. Então, eles ficaram na mesma casa, mas eles dependem de cuidados diferenciados, como é que é? Sim, sim. Cada um tendo a sua enfermeira separada, né, 24 horas. Agora, Célia, como enfermeira, o que as pessoas poderiam ajudar essa família, além dos materiais de construção, além da gente tentar reconstruir ou encontrar um outro local para eles? De imediato, o que a sociedade pode ajudar essa família? Fraldas, né, fraldas geriátricas, MG, que é o que nós estamos precisando, assim, de urgência no momento, medicamentos, tá, a lista de medicamentos deles é muito grande, tá, o que ela gasta muito com ele por mês, porque o plano de saúde não cobre, nenhuma medicação o plano de saúde não cobre. E tudo deles de higiene pessoal também, né, roupa de cama, essas coisas também que se perderam tudo, né. Nós precisamos de um colchão pneumático também, que um deles queimou, né, e um deles está sem colchão pneumático. E nós precisamos de dois cilindros de oxigênio, né, um para cada, né. Então, aqui, ó, um deles foi colocado aqui nesse quarto, né, é, depende de cuidados especiais e é justamente isso que é a preocupação de vocês agora, né. Isso, isso, mantê-los, é, cada um no seu espaço, né, e tendo esses cuidados especiais 24 horas. O Yuri, de 18 anos, ele foi colocado aqui nessa área, é, meio que vocês improvisaram aqui para ele, Célia. Sim, é a sala da casa. Aqui era a sala da casa. Da tia deles, né, e aqui foi improvisado um quarto para ele. Agora, essa estrutura é a que estava lá no quarto, que o balão... Esse é o outro cilindro que eu te falei, que é maior do que o nosso. Você conseguiu, no meio daquelas chamas, trazer o menino e essa estrutura junto? Essa estrutura e o concentrador. Olha aqui, gente, ó, no meio das chamas, a Célia conseguiu não só tirar o Yuri, que tem 18 anos, mas trazer também, né, esse concentrador, a... o cilindro de oxigênio, toda essa estrutura, porque os meninos não podem ficar muito tempo sem isso aqui. Não, eles não conseguem, né, não ficam sem respirar. De onde veio essa força? Não sei, é Deus, é Flores. Porque só ele. Eu não consegui ir embora para a minha casa, eu não consegui ir no médico, eu não consegui dormir até agora, eu não consegui deixar eles até agora. E aqui na casa, onde os meninos estão abrigados, muitas pessoas estão trazendo doações. O capitão Olegário e os policiais aqui do 38º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável pela área onde aconteceu a tragédia, os policiais já começaram a fazer uma mobilização, assim que aconteceu esse incêndio, vocês já trouxeram algumas doações para eles, né? Sim, nós assistimos a entrevista, de imediato o nosso comandante-major Ananias se mobilizou, viemos ontem aqui, fizemos a doação de duas cestas básicas, e hoje estamos aqui... Mostra para a gente aqui. Papel higiênico, bem como sabonete. Tem mais de 200 papéis higiênicos e 188 sabonetes aí para doação para essa família. Como a gente pôde ver, a situação na casa da filha da dona Maria Lúcia acabou sendo improvisada. Só que a Célia vai explicar para a gente a importância da ajuda da sociedade nesse momento, porque a casa era alugada. E como praticamente tudo foi destruído aqui, a família precisa, por enquanto, de um espaço para conseguir se abrigar temporariamente, mas o ideal seria que a gente conseguisse um lote, né, para que pudéssemos construir uma casa nova para a família, porque não pode ser uma casa qualquer, já que os meninos, eles precisam de ambientes especiais, né, Célia? Isso, e dependências separadas, né, uma vez que eles não podem ficar juntos, né, no mesmo local. E por isso nós precisamos de um local. O melhor agora seria o Loares, um lugar para ela, né. A família recebeu, inclusive, a ajuda de uma empresa, né, de engenheiros que estiveram na casa e se ofereceram, né, para fazer projetos e até entrar com a mão de obra. Inclusive nós conversamos com os engenheiros que ofereceram essa ajuda. A gente viu essa situação pelo Facebook, através de uma amiga da gente, né, Então a gente se mobilizou para a gente poder entrar com a parte de mão de obra, a parte técnica, a parte de projeto, de fazer a vistoria na casa, ver se precisa, se tem como fazer a reforma. Então essa é a ideia, é a gente entrar com a mão de obra para a gente poder ajudar, né, de uma melhor forma possível a família que necessita aqui no momento. Dona Maria Lúcia, nesse momento, o ideal seria que alguém doasse um lote e materiais de construção para a senhora ter o cantinho da senhora, né? Com certeza, se isso acontecer, vai ser maravilhoso, né, Loares? Ter o teto é muito importante, né, porque a gente tem essas crianças, eles precisam de espaço, eles não podem ficar no mesmo ambiente, então seria uma benção de Deus se a gente ganhasse um lote. Tem os engenheiros que já propôs ajudar a gente a construir, né, então se a gente conseguir vai ser maravilhoso. Porque pagando aluguel, com as despesas, com medicamentos, com tantas despesas que a senhora tem com os netos, acaba pesando demais, né? A gente está vivendo com a ajuda das pessoas, só com o nosso salário, nós não conseguimos sobreviver, não. Pois é, então a você, né, que de repente tem condições de doar um lote para a dona Maria Lúcia, começar essa casa, ou construir essa casa, e também para a estrutura, né, facilitando o trabalho dos enfermeiros, é muito bem-vindo, né? Você pode trazer doações, dinheiro, medicamentos, inclusive uma lista extensa de medicamentos que a gente está mostrando aí. Você pode levar suas doações na casa da filha da dona Maria, que mora, né, na rua 202, número 331, quadra 8, lote 22, no setor Vila Nova, bem ao lado do prédio da Secretaria da Fazenda. Tem também um número, né, de telefone, tem um WhatsApp, onde você pode entrar em contato com a família, que é o 98637-0462. e você, assim como, né, a Célia, né, graças à mão de Deus, serviu como instrumento para salvar essas três pessoas, né, essas quatro pessoas que estavam aqui, você também pode ajudar a dona Maria a ter uma casa própria e dar dignidade para os netos e para a família dela. Legenda Adriana Zanotto